Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Danis Boa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos gravar um vídeo usando o celular e a TI1-Q12, que é essa interface de áudio que com certeza vai dar muita qualidade nos seus vídeos. É uma interface pensada mais para computador, para laptop e tudo mais. Mas você pode usar isso no seu celular para você gravar os seus vídeos, tanto cantando quanto gravando mesmo, falando, podcast, qualquer coisa que você queira gravar com um custo muito baixinho. Essa interface aqui custa mais ou menos R$100, R$150 até R$200, dependendo da loja. Eu vou deixar links de lojas aqui que vendem essa TI1-Q12 e aqui no card em cima, em algum lugar, nunca lembro onde é que é, vai estar o link para o review dessa interface que eu já fiz num outro momento aqui no canal, tá bom? Quem quiser assistir lá. Mas basicamente ela funciona ligando via USB, tá? Você liga o seu microfone nessa entrada, se você quiser ligar outro microfone ou seu violão-guitarra nessa. Aqui ela tem os volumes independentes, tá bom? Ela tem Phantom Power, caso você ligue um microfone condensador, que é o que nós vamos fazer hoje. Ela tem o controle da saída principal, que é esse aqui, e a saída de fone. E tem o Direct, você ouve as coisas do computador ou não. Aqui também é para você se ouvir no retorno, você liga e desliga o retorno, que é o retorno direto da mesa, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Você vai pegar essa ponta do cabo que vem na TI1-Q12 e você vai ligar aqui, certo? E pronto. Para ligar no seu celular, você vai precisar de um adaptador. Você vai ligar direto, tá? É que seria esse adaptador aqui, bem cor de rosinha, que é o que eu achei para fazer o vídeo para vocês. Tá bom? Aí você encaixa aqui, certo? Pode ligar no seu celular. Eu estou usando esse Pocophone X5 Pro, celular simples e bem bacana aqui para você fazer os seus vídeos, gravar. Ele é bem legal esse celular. Então você pluga aqui. Eu recomendo uma coisa muito simples. Seja breve nas suas gravações, porque a TI1-Q12 consome bastante energia aí do seu celular, tá bom? Então aí eu vou ligar aqui a câmera, câmera frontal mesmo, só para a gente fazer o teste. Primeiramente, nós vamos ligar aqui o meu fone de ouvido para a gente monitorar. Vamos ligar aqui o violão na segunda entrada e a gente vai ligar o microfone nessa entrada aqui. Então a ligação é essa. Agora eu vou apertar o REC e a gente vai colocar a outra câmera aqui do celular frontal, tá bom? Vou ligar. Está tudo certo aqui. Eu acho que está dando. Você pega o seu fone de ouvido que você tem aí e vamos monitorar, né? Agora eu vou aumentar o monitor aqui. Estou me ouvindo, tá bom? Legal. Vamos pegar um violão. O review que o pessoal viu, né? Do TI1-Q12, disseram que o violão estava desafinado e tal. E eu peço perdão, mas assim, depois que a gente grava o vídeo, às vezes está cansado, tarde da noite, criando conteúdo aí para vocês, aí fica difícil editar, postar de novo, tá? Então eu peço perdão pelo vacilo, mas vamos lá. Deu um... agora é forte, né? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui o canal do violão. Aqui está no meio e está tudo flat, tá? O violão está purinho, não está? Com IR nem nada. Vamos aumentar um pouco. Aí, beleza. Agora eu vou cantar um pouquinho para vocês verem o que dá para fazer usando só a câmera do celular, a TI1-Q12, tá bom? Vamos lá. Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um amor Beleza. Gravei um pouquinho aqui para vocês virem. Eu estou usando o microfone BM800, ele tem Phantom Power, tá? Então essa informação é importante. Por quê? Porque eu estou ligando diretamente no USB do celular E isso vai consumir bastante energia. Existem casos que você liga a mesa diretamente num carregador de celular E usa a saída de fone de ouvido para entrar na entrada do P3 do seu celular Caso ela tenha Nesse celular que está gravando, tem Eu não usei porque eu não tenho nenhum P3 aqui para poder testar Mas, por exemplo, esse aqui não tem, é só USB Então, se você for gravar algum conteúdo, algum vídeo cover, algum podcast, alguma coisa que você queira fazer Seja breve, se estiver usando o Phantom Power E até se não estiver usando o Phantom Power Porque, no caso, ele vai consumir um pouco de energia E aí pode ser que você tenha pouco tempo, tá? O legal seria isso Você ligar a mesa numa fonte de energia E pegar a saída de fone de ouvido E ligar no celular E fazer a sua gravação do jeito que você quiser Esse é o BM800 Esse microfone, é um microfone condensador Vocês podem ver, ó Deixa eu fechar o volume aqui Do violão Para vocês gravarem só com o microfone, na verdade Não precisa nem plugar Mas eu quis mostrar aqui Com os dois plugados, ó Fica um som melhor Fica mais claro, né? Tá bom? E é isso O vídeo de hoje é para falar exatamente sobre isso Sobre como você pode usar o seu celular E esses equipamentos simples Para criar um conteúdo legal E é lógico Você vai editar o vídeo Você vai fazer os ajustes Que você precisa fazer, tá bom? Queria agradecer a todos Que estão chegando no canal Se vocês tiverem sugestões Dúvidas E qualquer coisa que vocês queiram falar Coloquem nos comentários Manda para mim Pode me seguir no Instagram também Que é DanLisboaMúsica Assim como é no canal Na verdade, qualquer rede social Você pode me achar por esse nome Você pode ir pela rede que você mais gostar Mas eu estou mais ativo aqui no YouTube E no Instagram Tá bom? E não deixe de conferir os links Aqui embaixo Que tem link para fazer a compra Da TI1-Q12 Caso você queira comprar E o BM800 E alguns outros itens Que eu recomendo Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu! Tchau